Eu tinha 19 anos. Quando foi preso? Sim, por pouco tempo, porque acabei por comportar aqui nos curros do Aljube os 20 anos de idade. E estar nessa circunstância preso no Aljube, num curro, nunca mais se esquece? Não, é difícil. Embora, nesse tempo, nós estávamos um bocado dispostos a tudo. Dispostos? Aquelas coisas formais. Hoje é dias e mais anos. Ah, eu faço anos. Essas coisas tinham pouca importância face à necessidade de lutar para ser feliz. Portanto, era um mundo muito diferente do que é hoje. Felizmente, hoje é diferente. Embora tenha alguns problemas também, que eu acho que são, se calhar, até mais difíceis de resolver. Esteve aqui cinco meses, não é? Mas seria preciso falar um pouco do contexto, não é? Sim, mas primeiro eu gostava que de facto me falasse nessa sensação… Eu fiquei a saber o essencial no momento em que entrei aqui. E o essencial era? O essencial é que tínhamos sido todos denunciados. E, portanto, a PIDE, a Polícia Política, quando eu entrei no primeiro andar, naquela sala coletiva que havia no primeiro andar, éramos 22 pessoas, eu e mais 21. Quando eu entrei, já lá estavam os outros todos, foi o último a entrar. Estávamos em 1962. Sim, porque me foram prender ao Porto, eram férias da Páscoa, embora eu fosse preso na qualidade de estudante de Coimbra. E entrar numa sala, numa prisão e ver juntos todos os 21 principais elementos da estrutura política a que eu pertencia… Que era o PCP. Que era o PCP. Pronto, foi olharmos uns para os outros, fazer um sorriso meio resignado e perceber se eles nos põem todos juntos à chegada à prisão, não é? É porque sabem tudo. Nessa altura o José Mário já tinha o pseudónimo de Bento? Sim. Aliás, foi assim que me tratou o primeiro PIDE que me interrogou. Ou Bento? Entrou na sala. Nada, como mais respeitinho. Era? Bom. Tratavam-no como? Foi o inspetor Tinoco. Muito famoso, não é? Depois foi para Angola. Era particularmente cruel. Mas a mim não me bateram nunca. Mas sabiam tudo. Não tinham nada para me sacar, não é? Sabiam sobre mim mais do que eu próprio. Por exemplo? Engraçado. Por quê? Porque como partida era uma organização clandestina, não é? Havia relatórios, havia conversas lá nas estruturas… Que o José Mário não conhecia. Conhecimentos, das quais eu não tinha conhecimento, nem tinha que ter, não é? O que é que eles estavam a pensar que eu podia fazer? Tinha umas tarefas agora, podia fazer outras tarefas mais tarde, não sei o quê… Pronto, essas questões todas de avaliação da minha militância e de planos de trabalho para o futuro. Mas a PIDE deu-lhe a conhecer isso? Como? A PIDE mostrou-lhe que sabia tudo isso? Mostrou-lhe os papéis todos. Até ser interrogado a primeira vez esteve aqui quanto tempo? Mais ou menos? Eu fui interrogado pela primeira vez talvez três semanas a quatro, três ou quatro semanas depois de ser preso. Portanto, esteve aqui numa espécie de vazio… Até essa altura estive preso, não me aconteceu nada. Tinha visitas da família nesse… Tinha. Tínhamos tudo. E esse primeiro interrogatório, José Mário, o que lhe perguntaram? Nada. Se já sabiam tudo? Nada. Sabia tudo, mas perguntava na mesma, não é? O Tinoco, que era uma pessoa com um aspecto de boa educação, assim, baixote, mas com um olhar forte, inteligente. Chegou ao pé de mim e disse, boa noite, camarada vento. Camarada. Sim. E eu confirmei o que já suspeitava, o que já sabia. Este gajo sabe a minha vida toda. E ele diz, mas então, camarada vento, como é que vai isso? Assim, com um meio sorriso. E eu fiz de parvo, que era o que eu tinha ali que fazer, não é? Fiz de parvo. Bento. Eu sou José Mário Branco. Me chamo Bento. Chama, chama. E pronto. Então agora vai ficar aqui até se convencer… Que é Bento. A lembrar-se que é o camarada vento. E lá fiquei. Horas? 72 horas. A primeira vez. Portanto, não houve pancada, não houve… Mas sem dormir. É uma coisa importante para vos dizer é o seguinte, dentro da PIDE e das prisões da PIDE, havia ainda mais do que lá fora, portanto, exacerbadas em relação ao que havia lá fora, as distinções de classe social. Salvo exceções, porque havia exceções, não é? Portanto, o José Mário Branco esteve 70 horas consecutivas da primeira vez na cela de interrogatório, sem dormir. Era uma sala, uma salinha no quinto andar. Uma sala de interrogatório. Sim, com grado nas janelas, porque tinha havido presos que se tinham atirado. Que davam, como aqui dá para o Tejo, lá também. Vê-se os telhados e o Tejo lá no fundo. E pronto, estar ali a secar. Aprendi uma coisa… Mas, desculpe, não o deixaram dormir nessas 70 horas? Não o deixaram dormir nem sentar. Sempre de pé. Era combinada aquilo que a gente chamava a tortura do sono. Com estátua. Não deixar dormir. E a tortura da estátua, que era não deixar sentar, não é? Sempre de pé. Como é que se resiste a isso? De que forma? Física e mentalmente, José Mário? Quer dizer, há pessoas que passaram muito pior do que eu. Nós sabemos. Nós sabemos. Mas eu estou a perguntar-lhe se… Eu era o camarada vento. Passaram muito pior do que isso. Nós já tivemos aqui muitos… Inclusive, há pessoas que eu conheço. Sim. Não conhecidas publicamente, que passaram… passaram mal, passaram mal. Aquilo tinha quase um ar, percebe? Uma coisa que estava resolvida antes de começar. Sabiam tudo, estava tudo lá. E, portanto, estava ali a defender o quê? A defender a minha honra, a defender a minha… Mas nunca lhe perguntaram mesmo nada. Hã? Nessas 70 horas nunca lhe perguntaram. Deixaram-me só lá ficar. Eu tinha uma tarefa perigosíssima no partido. Que era? Atenção pessoal. Uma tarefa perigosíssima, extremamente violenta, que hoje talvez fosse chamada de terrorismo. Porque eu fazia parte de uma organização de jovens do PCP que tinha como objetivo fazer uma coisa horrível, que era criar associações de estudantes no ensino secundário. Que era proibido. Portanto, isto para se perceber que tudo começou muito cedo na sua vida… E foi tudo muito rápido, percebe? Foi tudo muito rápido. Reparem, o intervalo de tempo entre as coisas, as grandes mudanças, não é? Também estávamos numa altura em que as coisas aconteciam muito rapidamente, percebe? Na campanha de delegado, o que me aconteceu foi eu, o militante da Juventude Católica, não sei o quê, perceber, na prática dos factos, que a Igreja estava feita com o regime, coisa que eu não tinha bem a ideia. Quando percebi essa ligação estreita entre a estrutura da Igreja Católica e a ditadura, eu rapidamente, em um espaço de seis meses, saltei direto de uma Igreja para a outra. Tem que explicar. Então, da Igreja Católica para o PCP. Com os mesmos valores, com as mesmas ambições, com as mesmas ideias de mudar esta porcaria, onde não se podia ser feliz, onde tudo o que não era obrigatório era proibido, tudo o que não era proibido era obrigatório. Não havia espaço de liberdade, nada. Queríamos ser felizes, pá. Era isso só. Era uma coisa tão simples. Felizes e livres. Livres e felizes. Queríamos ser felizes. E qualquer ato de vida era suscetível de nos causar problemas. Portanto, a gente, de facto, de facto, a gente arriscava a vida todos os dias. E sabiam disso? Para tentar ser felizes. Sabiam disso? Não se pegava na mão de uma namorada, e muito menos dar um beijo a uma namorada, que é isto. A minha namorada, que foi depois a mãe dos meus filhos, não podia ir para a baixa de jeans. Não imaginam o que ela começava a ouvir logo. Pô, sou esta, sou aquela, não é? O pior que vocês possam imaginar, não é? E, portanto, quando a Evinha Bacelar, que era a irmã mais nova dos bacelares do nosso grupo, de repente ia para a Praça da Liberdade no Porto vestido de noite. Porque, ó Evinha, porque é que foste vestido de noite? Porque me apeteceu. A grande razão é porque lhe apeteceu. E isso também levou a que ela fosse incomodada, que ela fosse perseguida, etc. Percebem? A nossa vida eram coisinhas tão pequenas. Era fazer o que me apeteceu. Decide sair do país, desertar, justamente porque entendeu que guerra colonial nunca faria, certo? Foi a razão principal. Nós tínhamos, da parte do PCP, uma diretiva que era ir para a guerra. O trabalho político faz-se na frente de guerra. E discutimos isto à exaustão entre nós. Dizemos que merda é esta? O que é que vai ser isto? Agora vou para a guerra, pá. Não sei o quê. E o meu sentimento, muito jovem, ingênuo ainda, muito verde, era, eu se for para Angola, eu vou para o pé dos pretos lutar contra esta porcaria. Eu vou é dar a mão aos meus irmãos pretos, pá. O que é isto? O seu irmão é deles. É uma mistura um bocado das ideias comunistas com as ideias cristãs originais, com aquela universalidade e aquela subversão que há na historinha do Cristo, que é a historinha mais bonita que a humanidade inventou. Uma historinha linda. Depois o que fizeram com ela é desastroso, mas nós dizíamos, é pá, fazer trabalho político na frente de guerra. Eu estou deste lado com a minha canhota. O meu irmão está ali a uns metros do outro lado com a canhota dele. Trabalho político. Quem tira a primeira é quem se safa. Não há aqui histórias, não há aqui uma escuridosa, não há espaço para isso. Inspirado em tudo isso que estava a acontecer… Eu disse, eu não vou. É que nem há tropa, nem pensem, não vou vestir aquela farda. E não vestiu? Não. E, portanto, decidiu… penso que não comunicou à família a sua. Sentiu-se sozinho. Eu passei ali três dias debaixo das pontes, porque não tinha dinheiro. E naquela espécie de meditação que eu tive que fazer… Forçada, não é? Eu tive que adotar um princípio, quem esteve exilado, quem esteve lá fora contra a vontade, como eu, sabe bem o que é isso. Um princípio que tem dois elementos completamente contraditórios e em choque. Eu vou-me comportar aqui como se estivesse aqui para sempre. Constituir família, ter filhos, ser feliz, ter amigos, fazer o que eu gosto… Partir do zero. E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o primeiro minuto que eu puder voltar para Portugal, eu volto. E sentiu isso sempre que lá esteve? Sempre. Eu acordava à minha mulher de noite… Isabel… Quem é? Quando se vem por sedefeita, a segunda à direita é a Rua da Torrinha ou a Rua do Brenner? É, pá, amiga Bombarda, pá… Estás tu a acordar com o mapa da cidade do Porto. Era uma forma de não me desligar… De não se desligar… Não é essa realidade. O Maio de 68 foi uma festa libertária. Não houve qualquer projeto político de regime associado ao Maio de 68. Depois há um outro Maio de 68, que poderíamos falar, se quiséssemos, que é o Maio de 68 da classe operária. 7 milhões de operárias e operárias a fazer greve com a ocupação dos locais de trabalho. Atenção. Isso é outros 500. O José Mário esteve próximo de algum desses locais? Porque aquilo era um ambiente muito pesado e intenso, não é? Eu deixei de ir ao emprego porque íamos todos os dias, por conta dos sindicatos, íamos cantar a esses sítios. Às fábricas, em greve. Às fábricas, às estações de comboio, às estações de metro, às escolas, aos bairros, às precetas. Íamos em grupo, os grupos de teatro independente, com músicos e cantores como nós. Outros portugueses também? O Sérgio, sim. O Sérgio Godinho. O Luís Cília, o Tino Flor… Ah não, o Tino Flor só chegou em 69. Portanto, durante aquele período, isso era a vossa vida, era o vosso trabalho? Era, e eu tive um patrão porreiro, um chefe de serviços na empresa que eu estava, que era uma empresa de transportes, onde eu fazia faturas a italiano e em, não sei o quê, para a Argentina. O Sérgio Dorfani foi porreiro porque quando a polícia me chamou para investigar… A polícia francesa, não é? A polícia era mais de 68. A senhora andava a cantar, não sei o quê, a polícia política francesa. E eu pude mostrar, não, tive tempo a trabalhar. Estão aqui as folhas de salário inteiras, completas. Fui todos os dias para o emprego. Não sei o quê. Portanto, não estive lá? Passou umas fichas de salário completas. Não havia vestígio nenhum da… Da sua passagem por essas andanças. Um dia fui à escola primária, o meu filho mais velho, não este, o meu filho mais velho é a pessoa primária. E tinha uma classe de meninos pequeninos. Quer dizer, cinco anos, seis anos. Meninos e meninas. Portanto, num externato privado. E fui lá falar num 25 de Abril qualquer. Ah, pai, anda cá falar com os putos sobre o que era, o que não era. Pronto. Tive que me adaptar muito àquelas idades, não é? Como é que se fala comigo dos seis anos sobre o 25 de Abril? O que é isso? E então comecei a dizer umas coisas. Sempre a vigiar com o meu filho se eles estavam a perceber, se eles estavam a achar algum interesse naquilo. E de repente há uma menina, pequenina, linda, que me faz assim. Ele disse, sim? Olha, eu queria fazer uma pergunta. Está bem? O que quiseres. Pergunta-lhe o que quiseres. O senhor, quando esteve preso, também tinha aquela bola de ferro agarrada ao pé. E eu pensei logo nesta casa. Pensei logo nesta casa e disse, não, não, não. As bolas de ferro agarradas ao pé agora são dentro da cabeça. Esse tempo de prisão, de interrogatório, de tortura do sono… Foi uma coisa muito boa, muito boa, que foi eu ter conhecido o Dr. Fernando Val. Foi uma coisa maravilhosa. Esse senhor morreu, aqui há pouco tempo, com 106 anos de idade. Médico de Arganil. E eu fui, salvo o erro, quando ele fez 100 anos, eu fui cantar para ele. Fez-se uma sessão de homenagem no teatro de Arganil. Eu fui lá cantar. Ele estava fresquíssimo, fresquíssimo. E depois foi ao palco agradecer-me. Diante das pessoas eu teria ido lá cantar, gostei muito. Era uma pessoa muito boa, muito simpática, incapaz de uma maldade, seja qual fosse. E disse, este rapaz está aqui. Esteve preso, era o mais novinho lá daquele grupo. Esteve preso comigo no Arjub e depois em Caxias. Gostei muito dele. Mas porquê, doutor? Porquê? Primeiro porque ele tinha muito jeito de mãos e fazia umas coisas com os maços de tabaco vazios. Aquilo entrançava-se e faziam-se pousadores, faziam-se canecas, faziam-se coisas feitas com as capas dos maços de tabaco. E aquele papel de prata que depois vinha por dentro também e tal. E ele levou um que eu lhe tinha dado aqui na sala de primeiro andar, que eu lhe tinha oferecido. E levou, olha, isto foi feito no Arjub, foi ele que me deu, ainda está lá na minha casa e eu trouxe para vocês verem. E depois foi uma coisa que ele me disse que foi importantíssima para a minha vida. O doutor Fernando Valde dizer isto de um puto de 19 anos. Eu fiquei, o que é que eu disse, doutor? O que é que eu disse? Você virou-se para mim, estávamos a olhar para a Sé. Você virou-se para mim, olhou para o rio e disse, o mundo só pode ser salvo pela beleza.